O simples fato de beber ou atravessar um rio africano pode ser muito perigoso. Pois crocodilos estão por todo lado só esperando o animal desavisado. Em muitos avistamentos, zebras caíram nessa armadilha, e na maioria das vezes foi fatal. Mas no vídeo de hoje vai ser diferente. Veja, essa zebra atravessa um rio e um crocodilo vai em sua direção. Crocodilos são animais oportunistas. Um crocodilo não escolhe qual animal atacar, mas ataca qualquer animal que se meter em seu território. A zebra consegue desviar do crocodilo e escapa. As zebras são animais fascinantes que vivem uma ampla variedade de habitats na grande savana. Muitas das vezes elas andam com outros mamíferos, os gnus. A zebra não viu, mas leoas preparam uma emboscada. Assim como o crocodilo, as leoas também são predadoras de emboscada, agindo de surpresa para que assim um animal não escape. A zebra é capturada pela leoa faminta. É incrível. Ao avistar sua presa, a leoa atacará o animal pelo pescoço, sufocando ele até a morte. A zebra escapou do crocodilo, mas acabou na boca da leoa. Não sei lá. Amém. E aí Obrigado.